O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Areasa, pediu diálogo com os Estados Unidos para estabelecer a paz no país. A declaração foi feita em Cuba, onde o chanceler participa do ALBA, o Conselho Político da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América. Não é uma guerra que queremos na Venezuela, queremos paz. Tomara que através do ALBA seja transmitido ao governo dos Estados Unidos que queremos diálogo e diplomacia, que queremos entendimento, inclusive com eles, com todas as discussões. diferenças. Após a proposta de Nicolás Maduro de antecipar as eleições parlamentares para resolver a crise, o líder de oposição, Juan Guaidó, chamou o presidente de cínico. Guaidó controla o Legislativo Nacional, o único poder nas mãos da oposição, e duvidou que Maduro esteja disposto a se submeter a uma eleição. Ele também denunciou a Assembleia Constituinte, que na última segunda-feira aprovou uma medida para continuar atuando com amplos poderes até o final do ano que vem. Guaidó reiterou o pedido de apoio às forças armadas, vistas como fundamentais na disputa pelo poder na Venezuela.